Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, extremamente relevante, que é o quê? Que é a introdução da sua redação. Só pra gente contextualizar qual que é o objetivo dessa aula, o que eu posso garantir pra você. Que terminando essa aula você vai saber, primeira coisa, o que não pode faltar na sua introdução. Porque a introdução, como eu já comentei com vocês em outras aulas, a introdução não é somente técnica, né? Existem alguns itens que você deve colocar dentro da sua introdução, além da técnica escolhida. E eu vou mostrar o que é, quais são esses itens que não podem faltar. Vou, claro, apresentar as técnicas de introdução ao longo dessa aula, beleza? E vou trazer pra você o quê? Modelos prontos pra você se inspirar, pra você criar o seu, pra você entender. Ah, eu posso fazer desse jeito, eu posso mudar aqui. Eu já vou trazer o modelo base pra você. Ó, ô Rod, se falar que o meu coração não é bom, eu não sei de quem que é, Rod. O coração bom dessa mão. Eu sou uma pessoa de coração bom, eu. Olha só, gente, bora conversar aqui sobre o nosso assunto da aula, que é técnicas, que são as técnicas de introdução, né? E também os modelos prontos que eu vou trazer pra você. Ó, não fique preocupado, porque eu vou colocar um parágrafo escrito na tela pra vocês, mas eu vou colocar bem grandão pra que você consiga dar o print, pra que você consiga tirar uma foto e ter ele como modelo base. Não vai ficar aparecendo só na tela, não. A gente vai colocar bem grandão pra que fique uma boa leitura, tá bom? Fique tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa. Quando eu falo de técnicas de introdução, os alunos falam, Vem, me dá a técnica, professor. Me dá a técnica, porque eu quero saber a técnica. Eu preciso da técnica. Dê-me técnicas. Calma, criatura. Porque a introdução não é só a técnica de introdução. Na introdução, você tem que ter a técnica escolhida, Mas você tem que ter consciência que na introdução você, além de apresentar o tema ao leitor, dentro da introdução você tem que apresentar a tese. Vamos só relembrar, a tese é o seu ponto de vista em relação ao problema apresentado na redação. Então, você vai lá afirmar na tese que, sim, existem problemas relacionados à saúde pública, existem problemas relacionados ao meio ambiente. Qual que é o seu ponto de vista em relação ao problema apresentado no tema? Então, você tem que deixar claro dentro da introdução qual que é o tema da sua redação apresentando a sua tese. As técnicas eu vou ensinar pra você agora. A técnica de redação, a técnica de introdução eu vou ensinar pra você. Mas você não pode esquecer que dentro da introdução você tem que deixar muito claro para o seu leitor qual que é o tema da redação. Sabe por quê? O que eu percebo muito? Os alunos, quando eles iniciam a redação, parece que parte do pressuposto que o corretor ou que o leitor já sabe sobre o que você está falando. E você tem que sempre pensar o seguinte. Você tem que pensar assim, ó. Pensa nisso quando você vai escrever a sua introdução, tá? Qualquer pessoa que pegar essa redação, se ela não souber o tema, ela tem que entender o tema na introdução. Então, eu tenho que escrever de uma forma que qualquer pessoa leia a introdução e fale pra mim qual que é o tema. Então, não pode começar a redação falando assim, esse problema é muito comum na sociedade, pois nenhuma medida é tomada para solucioná-lo. O que que é isso, gente? Que problema? O que que é comum na sociedade? Tem tanto problema na sociedade, gente? Tem até falha de conexão na sociedade e aí fica trolando a gente. Tem muito problema na sociedade. Então, você tem que deixar claro qual que é o problema na introdução. E isso, aí sim, você vai aplicar a técnica de introdução escolhida. Apresentando comparações. Olha que legal! Quando você não tem nenhuma ideia, mas você consegue fazer algum tipo de comparação na sua redação. Sei lá, por exemplo, você consegue comparar a mulher do século XXI com a mulher do século passado. Entendeu? Mudou muita coisa de como as mulheres são e como as mulheres eram. Entendeu? Você pode fazer comparações sociais, você pode fazer comparações históricas, você pode fazer comparações econômicas, você pode fazer comparações culturais. Não é verdade? Então, existem diversos tipos de comparações que você pode jogar aqui na sua introdução. Eu vou mostrar uma forma de fazer. Dá uma olhada aí, vou colocar na tela para vocês. A mortalidade infantil é um tema de grande importância para qualquer país que queira chegar a um real desenvolvimento da sua população. Nações com baixos índices possuem, estatisticamente, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, elevado. Segundo o relatório divulgado pela ONU, Organização das Nações Unidas, países desenvolvidos como Japão ou Itália possuem um índice de mortalidade infantil inferior a 2%. Na América Latina, há regiões que atingem 6,4%, como Piauí, Sul do Pará e Maranhão. Olha só uma introdução pronta aí sobre o tema de mortalidade infantil, né? Como resolver essa problemática, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu expliquei que a mortalidade infantil é um tema muito importante para qualquer país que queira atingir um excelente IDH, um índice de desenvolvimento humano excelente. E o que eu fiz para comprovar esse ponto, na minha introdução? Eu apresentei que no Japão e na Itália, eles têm índices inferiores a 2% e mostrei que na América Latina, em algumas regiões, este índice chega a 6,4%. Então, eu fiz uma comparação entre países, tudo bem? Então, eu comparei o Japão e a Itália, mostrando qual que é a porcentagem dessa mortalidade para eles e mostrei aqui também na América Latina, nessas regiões, qual que é o índice. Fiz uma comparação e apresentei um dado estatístico também. Uma pergunta que pode surgir. Professora, não sei nem se já fizeram, hein, Rod? Mas eu vou fazer porque eu sei que alguém vai perguntar isso daí ou que vai surgir na mente de algum deles. Eu posso misturar técnicas de introdução? Peguei, hein? Quem que... Você chegou a pensar nisso? Coloca aí para mim. Pensei ou não pensei? Professora, eu posso misturar técnicas de introdução? Pode misturar técnicas de introdução. Tudo bem? Você pode, por exemplo, começar a sua introdução fazendo a definição da palavra-chave e de repente apresentar um dado estatístico? Pode. Não tem problema nenhum. Você pode começar a sua introdução apresentando a definição da palavra-chave e fazer uma pergunta no final da introdução? Pode. O que você está rindo, Rod? Eu leio o Mendes. Pensaram? Eu conheço você, caras. Ou vocês... Vocês... Eu sei quem deu like e quem não deu like. Quem já se inscreveu nesse canal e quem não se inscreveu nesse canal. Ô, Rod, eu sei tudo sobre a vida deles. Eles acham que não, mas eu já tomei café lá na sala da tua casa, rapaz. Eu... Eu conheço a sua família. Eu sei da sua história. Você não fica metendo o louquinho pra cima de mim, não, porque eu sou periculosa. Eu sou uma pessoa... Eu sou loucona. Eu sou loucura. Você não metra esse louco pra cima de mim. Eu te conheço. Por isso que eu entrei na sua mente e já logo falei. Pode misturar entre o tipo de técnica de introdução. Pode misturar. Pode. Isso acontece bastante. Pronto. Já meti meu louco aqui. Já assustei todo mundo. É o meu objetivo alcançado com sucesso. É só pra você sentar o dedo no like por medo. Beijo. Fiquem com Deus. Bom descanso. Bons estudos. Até semana que vem. E tchau. Vai meter meu louco. Sai como? Metei meu louco.